A Prefeitura continua trabalhando e realizando grandes investimentos em Matão. Em breve serão inauguradas importantes obras. Na região São José, Vila Jandira, uma ponte sobre o Córrego do Cortume, o Ginásio Poliesportivo do bairro Bom Jesus, o PSF do Residencial Nova Cidade, o Prédio do Centrinho e a Rotatória da Vila Maria. Investimentos em toda a cidade para melhorar cada vez mais a qualidade de vida da população. Prefeitura de Matão, um governo para todos. Ontem, segunda-feira, foi o Dia Internacional de Conscientização sobre o Autismo. Afinal, uma em cada 110 pessoas possui esse distúrbio, mas o principal problema mesmo é o preconceito. Estou aqui com a Gisela, ela é terapeuta ocupacional e passa informações para a gente. Gisela, exatamente o que é o autismo? Alexandre, o autismo, hoje a minha nomenclatura mudou, até bem recente, do dia 1º de fevereiro de 2012, passou a se chamar Transtorno do Espectro Autista. E ele é caracterizado pelas dificuldades que a pessoa tem de relacionamento. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o autismo é caracterizado por um transtorno no funcionamento, em três áreas, da comunicação, da integração social e do comportamento. Quais são os tipos de autismo? Bom, existem várias classificações. Eu peguei uma classificação bem simples para poder ser bem entendida. Então, quanto ao funcionamento. O autismo pode ser de baixo funcionamento, que seria o autismo clássico, onde há a presença de um retardo mental, que pode ser leve, moderado ou grave. O Asperger, que é um autismo já que não afeta a parte intelectual. E o autismo de alto funcionamento, que são os casos onde a inteligência é acima da média ou superdotados. Quais são as causas do autismo? Não se tem uma causa única. É uma associação, é uma combinação de causas. De causas genéticas, causas neurológicas e ambientais. 10% são causas puramente ambientais. Há um tempo atrás, na década de 50, 60, se falava sobre as mães geladeiras. Falavam que o autismo era caracterizado só pela dificuldade que a mãe tinha desse bebê, rejeições. Hoje já sabe-se que não, não é só essa a causa do autismo. 90% das causas do autismo são causas genéticas e neurológicas. Agora, Gisela, como identificar o autismo no bebê ou na criança? E mais uma dúvida, o autismo tem cura? É, o autismo não tem cura. O que existe são tratamentos. A gente pode identificar de várias causas. Em primeiro lugar, quando nasce um bebê, esse bebê é um bebê que não tem reações de desconforto. Essa criança é uma criança que não chora, uma criança que não tem reação de desconforto frente a uma fralda molhada, calor, frio. Não mantém olho a olho com a mãe, não se aninha no corpo da mãe na hora da mamada, que é um momento super gostoso para a mãe, para a criança, onde a mãe olha nos olhos do bebê. Ele não mantém esse contato. Esse bebê, geralmente, tem expressões pobres, físicas, a parte de expressões mesmo, faciais, são pobres, quase não sorri, ele não balbucia, ele se fixa em objetos, não em pessoas. Então, ele fica olhando uma determinada coisinha no berço e fica olhando só naquele ponto. E quem precisar de mais informações a respeito do autismo ou quiser saber mais sobre esse distúrbio, como fazer? Olha, pode, se tiver alguma dúvida, é um assunto muito longo, se tiver alguma dúvida pode passar um e-mail para mim, é gpmto.com.br. Também pode, assim, tem vários livros interessantes, que são Nascido em um Dia Azul, do Daniel Tammet, Dibes, A Procura de Si Mesmo, que apesar de ser um livro técnico, porque fala da parte de ludoterapia, é bem fácil a leitura, da Virginia Alex Line, Uma Menina Estranha, Tempo Gardim, e filmes que têm vários, né? O Rayman, Forrest Gump, Meu Filho, Meu Mundo. Nesse Rayman, é super interessante a gente ver, é chamado da Síndrome de Savanti, Ele sabia, assim, uma memória extrema, né? E não sabia cuidar de si próprio. Tá certo, então. Obrigado, Gisela. Muitas informações, sem dúvida. Alexandre Pompeu para o Boletim Informativo do Jornal Processo.